Dizer século XXI Não é o mesmo que dizer século VII Dizer o desenvolvimento físico e psicológico Das pessoas vividas do século VII Não é o mesmo que dizer As do século XXI Pós-desenvolvimento humano Do século VII é diferente do século XXI Pergunto, uma mulher do século VII É igual do século XXI Não é não, nem tão pouco Por isso não ofendam o nosso profeta Só porque casou uma mulher de nove anos de idade Do século VII No século VII as mulheres cresciam rápidas E menstruação saiam cedo Uma mulher de nove anos de idade Do século VII não seria igual A do século XXI E nunca Serei igual A do século XXI Oh povo de profeta Mohamed Sejam firmes Sintam-se orgulhosos Porque ele é o misericordioso Sintam-se orgulhosos De todos os planetas O profeta desde o melhor século XXI É que estou a viver E eu digo a melhor mulher É do século VI Em relação Em relação A do século XXI Acredite Em relação Uma mulher de nove anos de idade Do século VII Não seria igual A do século XXI E nunca Serei igual A do século XXI Oh povo de profeta O coração O resto O resto Do século XXI O resto O resto A do século XXI A do século XXI É o resto No No Costume Do século XXI Ou O resto Do século XXI É o resto